Muito boa noite, nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual Pedindo a graça que Deus venha derramar sobre nós a sua luz E que ele venha incendiar a nossa alma Eu me recordo quando nós éramos meninos, né? A gente pegava tudo aquilo que estava sobrando e a gente gostava de vez em quando de fazer uma fogueira Toda criança gosta, né? De ser um pouco incendiária E queimar aquele lixo todo, né? Que havia sobrado Às vezes a gente fazia um dia de faxina Hoje, por exemplo, eu tive um dia inteiro de muito trabalho, manual mesmo De pegar no serviço pesado, é bom A gente cansa o corpo, né? E depois chega de noite aquele cansaço gostoso Mas depois daquela faxina toda que você faz Você descobre um lixo que precisa ser jogado fora E algumas coisas naquela época a gente queimava, gostava de queimar, fazer aquele fogueirão, né? E eu me recordo que eu era um menino que me encantava muito com o poder do fogo Ficava sentadinho ali vendo a fogueira fazer o trabalho de destruir aquilo que já não tinha mais utilidade Mas no ato de destruir o que não tinha mais utilidade Existia um calor bonito sendo produzido Um generoso calor, assim como nas noites de São João, né? Pra nós que temos aqui o inverno Na época de junho a gente gosta de fazer a fogueira de São João E sentir o sabor daquele calor, né? A gente saboreia o calor A gente vive aquela satisfação de ver o fogo arder E de nos aquecer com aquele fogo O fogo tem o poder de limpar, né? De fazer Ser destruído o que não tinha mais utilidade Por isso que nós trabalhamos tanto dentro do contexto da religião Dos símbolos do cristianismo A figura do fogo Pedir a Deus que venha incendiar a nossa alma É também pedir a Deus que ele venha queimar os nossos excessos Já parou pra prestar atenção o tanto que os nossos excessos Prejudica as nossas relações humanas? Se a gente não vai lapidando Retirando os nossos excessos O outro nem sempre consegue nos tolerar Por quê? Porque nós estamos excessivos Nós estamos precisando fazer as nossas podas E o fogo de Deus na nossa vida No simbolismo, né? Que a gente pode usar aqui O fogo de Deus enquanto simbolismo É justamente para queimar aquilo que em nós é excesso As arestas, aquilo que não está Precisando continuar Muitas coisas na nossa vida não precisam continuar E a gente insiste em prolongar aquilo A gente insiste em levar conosco O que já não nos serve Por isso que é tão bom a gente pegar a nossa casa de vez em quando E dar uma geral em tudo que é papel antigo O que não serve mais Que às vezes a gente vai guardando A gente vai ficando pesado Contanto que a gente vai acumulando Contanto que a gente vai guardando Faz bem vez em quando você Faxinar, jogar fora por fogo E esquecer que aquilo existe O mesmo a gente precisa fazer com a gente Quero pedir a Deus a graça Todos os dias De jogar fora os meus excessos O excesso que a gente vai, né? Adquirindo ao longo da vida Quantas coisas a gente traz ruim Para dentro de nós Para dentro da nossa casa Para dentro do nosso coração E se é excesso Precisamos jogar fora A gente vai dormir melhor, né? A gente vai descansar um pouco mais Se a gente vai para a cama sem os nossos excessos É igual a preocupação Se você for pensar bem Uma preocupação muitas vezes é um excesso Estou lá, uma hora da manhã Olho para o relógio Fico pensando num monte de coisa Que eu tenho que fazer amanhã O que que adianta? Se uma hora da manhã É a hora de dormir É a hora de descansar o corpo Para que no outro dia Eu venha fazer o que precisa ser feito Agora se eu já antecipo O que é de amanhã Eu já crio um excesso para mim Eu preciso fazer de tudo Para criar um estado de conforto Para a minha alma E isso passa pela cabeça, minha gente Religião passa o tempo todo Pelas nossas escolhas Eu gosto de dizer isso Por aquilo que a gente racionaliza Por aquilo que a gente escolhe Então se eu deito na minha cama Com os excessos do que passou, né? Muita coisa ruim me aconteceu Então eu fico ali Na minha cama Pensando nas coisas ruins Nos meus fantasmas Naquilo que eu fico imaginando Que eu nem sei se é verdade Mas estou lá Remoendo aquilo Significa que eu estou em excesso A minha alma está cheia demais Para descansar Para ficar tranquila O que que é a tranquilidade? É o equilíbrio Quando eu peço a Deus A graça de ter uma alma tranquila Um espírito tranquilo Eu estou pedindo isso Um espírito sem excesso Ser a porção que me cabe Tão difícil isso, não é? A gente ser a porção que nos cabe Hoje eu preciso ser E eu só posso ser com qualidade Se eu não tiver nada sobrando Porque se eu tenho muito excesso Eu corro o risco de ofuscar o que eu sou de verdade Não é? Quando eu arrumo muita coisa Quando eu estou com muitos excessos Eu corro o risco De ofuscar o que eu tenho A palavra pode ser um excesso A pergunta pode ser um excesso Às vezes a gente chega para o outro A gente faz tantas perguntas Que a gente não dá o direito do outro Ser quem ele é Ou às vezes nós criamos tantas coisas Para o outro Que nós ofuscamos o que o outro é Isso é um perigo Porque muitas vezes No momento em que eu estou Diante de alguém Que eu acabei de conhecer Eu corro o risco De jogar sobre ela Os meus excessos Eu corro o risco De imaginá-la De acordo com A minha expectativa E aí a partir do momento Que eu deposito sobre ela Um excesso Eu prejudico o ser Eu me lembro que Quando a gente estudava filosofia É tão bonito a gente Mergulhar no mistério do ser Na ontologia É uma palavra bonita, né? O ontos A ontologia É uma parte da filosofia Que estuda o ser Aquilo que dá vida Aquilo que faz ser o que é Quando eu quero pensar Sobre o meu ser Eu tenho toda a dimensão De onde eu estou contextualizado Eu sou o padre Fábio de Mello Eu sou o Fábio, né? E aí eu tenho Aquilo que foi fazendo o Fábio Acontecer Você é assim Você tem o seu ser original E aí você tem O contexto das escolhas Que você foi Fazendo E você foi rodeando O seu ser fundamental Aí você é um homem Que estudou medicina Aí você colocou lá A medicina como parque Do seu ser Você se casou Com fulana de tal Você teve com ela Alguns filhos Veja bem que o seu ser Foi sendo aumentado Foi dilatado Você foi crescendo O seu ser Você foi dando Adjacências Para o seu ser Aí chega um momento Da vida Em que você Começa a ter necessidade De voltar Não é que você Vai esquecer Os que estão do lado Mas você precisa Ter um contato Com o seu Eu mais profundo Quem sou eu? Porque muitas vezes Os problemas que você Vai enfrentar aos 60 anos Estão diretamente ligados Ao seu ser fundamental Lá do início da vida Os medos As coragens Tudo isso Não sei se recordam Que um dia eu falei aqui Que eu estava Com saudade dos antigos Pois é Tem acontecido isso comigo Eu tenho vivido Esses últimos 3 anos Foram tão intensos Na minha vida Com muita gente Com muitas pessoas Porque eu sou Por ser o padre Que eu sou E fazer o que eu faço Eu acabo tendo Um contexto de muita gente Que vai passando Pela minha vida Mas eu estava percebendo Que estava passando Tanta gente Que estava criando Dentro do meu coração Uma necessidade De voltar As minhas origens Então eu tenho Sentido mais saudade Da minha terra Não é? Eu estou recebendo Alguns formiguenses Que vêm passar Uns dias comigo Que eu que reclamo A presença deles Porque Eu preciso Dessa presença Na minha vida Ah, então eu quero saber Fulano de tal Já morreu Fulano de tal Está lá ainda As nossas conversas São assim As minhas prosas Que eu gosto de ter Com esses meus amigos Que eu amo Que são meus irmãos Fazem parte da minha vida É assim Nossa, estava lembrando Outro dia De fulano de tal Ele existe ainda Aí a gente ri Existe Está lá do mesmo jeito É bom demais Eu estou sentindo Essa necessidade Não é que eu não quero Ter novos amigos Não Significa que Eu descubro Que o meu ser Precisa voltar A essas origens Porque eu não posso ser Quem eu sou hoje Se eu não tenho a clareza De quem eu sempre fui E que no exercício De ser quem eu sou hoje Eu corro o risco De ocultar O sempre eu Estou fazendo uma música Essa semana Que tem uma frase interessante Que é assim Deus mora aqui Neste em mim Não Deus mora aqui Neste ali Onde em mim Não sei É verdade Existem coisas Minhas Que estão em mim Que eu não sei Onde é que está isso Por que que eu ajo Assim hoje Por que que eu tenho Medo disso Por que que eu reajo Dessa forma É a minha história É o meu ser Que está procurando Se equilibrar No mundo hoje Tentando dar conta De tudo que é novo E aí Ele no momento Que ele se sente Ameaçado Amedrontado Ele quer os antigos Ele quer um Ele sente a necessidade De voltar às origens Para se entender melhor E eu acho interessante Minha gente Que o processo de conversão Às vezes a gente acha Que a conversão É uma mudança do ser Está certo Que a gente pode entender Que muita coisa em nós Precisa ser mudada Mas eu também entendo Que conversão É a retomada Da originalidade É como se você Pudesse voltar No tempo E se fosse Se desprendendo Dos excessos Que a vida foi te dando E você chegar A uma postura Mais original Eu sou assim Eu sou original Eu quero ser original Eu até dizia No Twitter No início do ano Foi a primeira mensagem Que eu postei O meu projeto De vida Para este ano É ser eu mesmo Eu não aceitar As máscaras Que as pessoas Querem colocar em mim Eu não aceitar Os estereótipos Que as pessoas Fazem questão De colocar em mim Eu sou eu Tenho defeitos Tenho limites Tenho qualidades Mas eu sou eu Porque Deus me chama Para ser quem eu sou E a minha conversão A minha configuração A Cristo Não nasce de uma mentira A minha configuração Ao Cristo Nasce a partir De quem eu sou Jesus não quer Uma outra pessoa Ele quer a mim Ele quer você Então aquilo Que a gente vai se tornar O ser humano Que nós queremos ser Que tem nele O nosso modelo É Jesus O nosso modelo Parte deste ser Que eu sou Porque se Jesus Quisesse o outro Ele teria chamado o outro Chamou a mim Chamou você Da mesma maneira Como ele chamou o outro De outra forma A partir do ser Que ele é Descobrir essa identidade Sabe É uma luta Porque o tempo todo Nós temos Os que estão de plantão Loucos Para falarem O que a gente não é O que a gente não fez Porque não sei Parece que É uma luta Nos dias de hoje Né Parece que não existe Muito espaço Para a gente ser verdadeiro Para a gente ser Quem a gente é Há sempre alguém Que está nos querendo pior Ou que está nos querendo Melhores demais Isso causa um cansaço Viu Muitas vezes você se sente Cansado E não sabe porquê Pode ser que o seu ser Esteja desconfortável Na roupa que você escolheu Para ele Pode ser que o seu ser Esteja desconfortável Na estrutura que você criou Para ele E aí a gente fica Angustiado A gente fica deprimido A gente fica agressivo A gente fica carente demais Por quê? Porque o meu ser Não está confortável Na estrutura que eu criei Para ele viver Perca tempo não Se você hoje descobrir Que você precisa fazer reformas Na estrutura que você criou Para a sua vida Faça Com bom senso Ouvindo seus amigos Ouvindo o padre que te acompanha Ouvindo o pastor que lhe acompanha Não tema em reestruturar A sua vida Crie um espaço Para que o seu ser Possa ser realizado Crie um espaço Para que Deus tenha chance em você Muitas vezes a estrutura de vida Não permite a conversão Por quê? Porque Deus só vai entrar Nos espaços em que ele couber Se o ser está desconfortável Você precisa mudar A estrutura de vida É como estar no seminário Sem querer ser padre Para que vai ficar lá? Por uma comodidade? Porque já não tem mais coragem de sair Eu me lembro, sabe? Eu tive muito poucas crises no seminário Crises assim mesmo Ai, que vontade de ir embora Desistir de tudo Não A minha opção Ela sempre teve muitas lutas Mas pensar em desistir Eu quase não pensei Tinha muita meta como O sacerdote Eu quero ser padre Eu quero ser padre E ir adiante E estudar Mas eu me recordo Que uma vez o padre Maurício Disse para nós Que foi meu primeiro formador Ele disse assim Muito mais fácil Muito mais difícil Que entrar no seminário E sair dele Por quê? Porque a gente corre o risco De se acomodar A gente corre o risco De ir cumprindo os processos Que são exigidos de nós E de repente E de repente você ficou padre E de repente você ficou padre Mas veja bem Isso é comum na vida Se você não cuida Você entra numa faculdade Que você não quer Você se prepara Para ser um profissional Que você não quer Você se transforma Num profissional Que você nunca quis ser Por quê? Porque estava mais fácil Seguir por aquele caminho Foi cômodo A sua mãe queria O seu pai queria Tinha facilidade De morar naquela cidade Que tinha o curso É como se nós Criássemos uma clausura Para o ser E impedíssemos De esse ser acontecer A partir de tudo Que ele pode Só porque houve Uma comodidade Eu brinco muito E sei que tem Muita gente séria Se preparando Para o concurso público Porque realmente Vê naquele trabalho Uma vocação Mas eu alerto Muito os meus amigos Que estão O que você está fazendo Estou estudando Para passar num concurso Que concurso? Ah, qualquer um Cuidado Nem sempre a segurança De um bom salário É a garantia Da sua satisfação Será que só receber bem É o suficiente Para um ser humano Estar feliz? Eu acho que a remuneração Ela é muito válida É muito bom mesmo Você ter Você ter possibilidade De construir os seus sonhos De você ter Um financeiro Que te dê Tranquilidade Para você viver bem A sua vida Eu acho que isso é um valor Sim Você administrar bem Aquilo que Deus lhe dá A partir do seu trabalho Do seu suor Agora Se você descobre Que você está trabalhando Só para ganhar dinheiro Que não há uma satisfação Naquilo que você faz Você pode estar assassinando o ser Né? De repente você teria sido Um excelente profissional Numa outra área Se tivesse tido a coragem De desassossegar temporariamente O seu ser Sair da comunidade Por comodidade Que lhe foi criada E enfrentar os desafios da vida O ser para crescer Precisa de estímulos De luta Senão a gente corre o risco De se nivelar por baixo De cumprir um destino Um caminho Para o qual a gente não nasceu Viver uma vocação Que não era nossa Entrar Num caminho Que não era o nosso E depois Num determinado momento Chegar a conclusão De que não fomos felizes Que não valeu a pena É minha gente Eu particularmente penso Que é muito bom A gente no final do dia Ter aquela sensação Agradável Hoje eu fui Quem eu deveria ter sido Eu fiz O que eu deveria ter feito Eu estava no lugar certo Eu vivi o meu papel Cumpri A minha responsabilidade Neste mundo De ser eu Um espaço realizado Humano Onde Deus tenha condições de agir Porque lá onde está Um ser humano realizado Lá Deus está revelado